O próximo tema é uma homenagem que nós decidimos fazer à música portuguesa e juntámos três músicas de três grandes autores, António Variações, Amália Rodrigues e José Afonso e criámos este tema, a que chamámos Adeus Menino do Barco Negro. Esperemos que vocês gostem. Adeus, que me vou embora 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 Vou daqui para a minha terra Vou daqui para a minha terra Que eu desta terra não sou Que eu desta terra não sou Olha o sol que vem nascendo Tanta vez mais Os meninos vão morrendo Ver o sol Ver o sol chegar Mas os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração Negro, 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 negro Onde não há pó, não há sossego Onde não há pó, não há sossego Pois tudo em mim Pois tudo em meu redor Me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor Nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor Me diz que estás sempre Comigo 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 Obrigado.